Oi! Sejam muito bem-vindas a mais um vlog aqui do canal, tá, gente? Olha só, gente, que bagunça que tá esse AP. Vou colocar esse AP em ordem, tá? Então, se você tá chegando agora, gosta desse tipo de conteúdo, da minha rotina aqui morando sozinha no AP, já fica aqui no canal, tá? No vlog de hoje, vou organizar todo esse apartamento, vou trocar os lençóis, as toalhas, que tá tudo suja, e assim, sabe, gente? Tá um caos mesmo. Então, gente, ontem eu não arrumei esse apartamento, tá? Porque, gente, eu adoeci, tá? Tava bem doentinha, eu comi uma banana. Essa daqui, eu não sei o que foi que aconteceu, não, que até ainda tô doentinha, sabe? Mas aí eu tenho que trabalhar, né? Que me deu uma dor, uma dor, uma dor, que até hoje eu ainda tô. Eu tomei chá de bordo, tudo, mas, assim, não tô bem legal, não, tá? Aí eu queria ter organizado todo o apartamento, ter gravado os dois vlogs no mesmo dia, mas, infelizmente, não deu. Porque eu tava com muita dor. Então, eu vou, ó, colocar esse feijãozinho preto também no fogo. Eu já coloquei ele aqui, tá, na água e no vinagre, né, ó. Bagunça mesmo, gente. Eu não gosto quando o apartamento tá assim, mas fazer o quê, né? E eu acho que até o banheiro tá esse caos, ó. Bagunça, bagunça, bagunça. Como é que uma pessoa mora sozinha e faz uma bagunça dessa. Vocês é assim, minha gente, também. Porque, menina, eu saio jogando tudo. Quando eu olho, tá essa bagunça, esse caos. Mas chega de blá, blá, blá. E bora botar a mão na massa, né, que é melhor o que eu faço. Pra me organizar o apartamento, vou logo deixar esse feijão no fogo. Porque, gente, quando eu termino, me dá uma fome tão grande. E quando eu tô com fome, eu fico super, hiper, mega nervosa, tá? Então, em tudo que o feijão vai ficar aí no fogo, eu vou organizar. E quando eu terminar, com certeza, já vai tá pronto o meu feijão. Peguei uma bolsa e já vou logo tirando todo o lixo que tá aí na pia. Gente, a pia tava muito suja, tá? Pra vocês que não tenham uma noção. Gente, eu tratei peixe, tá? O dia seguinte. E joguei as coisas do peixe fora, mas esqueci de lavar, tá entendendo? Tipo, a tábua do peixe. Gente, tava um mau cheiro tão grande, tão grande. Só que tava ali abafadozinho, e eu não tava sentindo o cheiro. Mas quando eu comecei a mexer nesses pratos, menina, pensa no mau cheiro que tava. Eu fiquei em ponto de morrer. Assim, né? Porque eu fiquei chateada comigo mesma por conta dessa bagunça. Só que assim, né, gente? Tem dias que o nosso corpo realmente não aguenta. Então, eu deixei tudo pra lá e fui descansar por conta dessa dor que me deu em tudo que eu comi. Aquela banana, não sei o que aconteceu não comigo. Aí, pronto. Mas eu fico muito chateada quando os pratos tá todo assim, tudo sujo, tá? Apesar que foi, não foi. Eu tô deixando, tá, gente? Infelizmente, é coisa da vida que acontece, né? Aí, pronto. Aí, peguei, organizei tudo, limpei tudo. E vou deixar vocês agora um pouquinho com a musiquinha, tá? E aí, pronto. E aí, pronto. Coloquei todo o resto de comida dentro daquela peneirinha e fui jogar fora. Gente, eu tenho o maior cuidado pra não entupir a minha pia, tá? Então, o que eu puder fazer... Tipo assim, eu jogo tudo lá na pia, mas a tampinha dela tá lá, tá, gente? Eu sempre deixo lá. Por quê? Pra não entupir a pia. E depois, quando tem alguma coisa assim que eu sei que vai começar a entupir a pia, então, eu escorro em uma peneirinha, né? Isso é uma dica pra vocês, tá, gente? Porque isso é um prejuízo tão grande se entupir, minha gente, tem que gastar dinheiro com o encanador, quebrar tudo. Olha, se livra desse prejuízo. Cuidado quando você joga as comidas na sua pia, se o ralo dela tá fechado, porque a minha pia, ela tem ralo. Tá vendo? Você tá vendo aí, né? Tirei todos os corredores. Vou lavar tudo aí, minha gente, porque eu tava sentindo um nojo tão grande dessa pia que vocês não fazem noção, não, pelo amor de Deus. Mas também arrochei sabão em pó logo, porque agora faltou, sabe o que aí que eu não tinha? Era uma água sanitária, que eu gosto de usar ela, que ela é muito boa, muito boa mesmo, porque ela é cloro em gel. Mas eu tava sem aí, então arrochei sabão com o sabor, como é que se diz, o cifre cremoso, tá? E ficou bem limpinha. Eu não coloquei a água sanitária, aquela outra, né? Aquela que boa, por quê? Porque eu tenho alergia, tá, gente? Estoura a minha mão todinha, então por isso que eu lavei com sabão em pó e o cifre cremoso, porque eu tenho muita alergia pra passar a mão assim, né? E coloquei até desinfetando, vocês acreditam na pia? Mas valeu muito a pena, assim, em questão essa limpeza que eu fiz, porque ficou tudo muito cheirosinho. E finalmente saiu o mau cheiro que tava naquela tábua ali, ó. Pronto, a cozinha tá assim, né? Tudo limpinho, gente. Eu confesso que eu tava muito agoniada, muito agoniada mesmo, porque tava tudo muito sujo. Vocês viram aí, né? É ruim a gente deixar o prato sujo, porque tinha casca de ovos, de ovos, sei lá. E também eu tinha tratado o peixe. Então eu tinha jogado as coisas do peixe, mas não tinha lavado a pia, gente. Então tava um mau cheiro, tão grande, tão grande, que vocês não imaginam, não. Só que eu não tava sentindo. Quando eu cheguei aqui na pia, que comecei a lavar os pratos, aí começou a mexer na coisa, a coisa começou a feder, como diz a história. Então por isso que eu tive que lavar tudo, lavei a pia todinha. Eu fiquei louca aqui. E a minha pia não tá nem tão branquinha, porque tem uma coisa que eu coloco nela, que eu comecei, tô sem, tá? Mas assim, mas ela ficou bem limpinha, ó, bem cheirosa. Agora tá tudo cheiroso. Coloquei até desinfetando, pra desinfetar tudo. E aqui, limpei aqui a mesa, né, tá toda limpinha. O meu feijão já tá pronto ali, depois eu vou temperar até porque, como assim, não tô com fome agora, nem é hora de almoço agora. E aqui ainda tá o meu coco e o restinho do meu jambo, que eu tinha colocado na geladeira, mas tirei e deixei ali pra descongelar, porque gelado é ruim pra comer, não gosto gelado de jambo. E tá tudo organizado aqui, só o chão que tá sujo. Mas, por último, é que eu vou passar uma vassoura. Agora, eu acho que eu vou organizar a sala ou o quarto, porque vou tirar os lençóis e as toalhas também pra lavar, né? Porque quando fica assim uma coisa suja, parece que sujou tudo, né? Então, eu acho que eu vou tirar logo essa bagunça, né, daqui, porque quando eu vier, já vou para o quarto, né, minha gente? Então, bora lá, terminar de organizar esse apê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, agora eu vou trocar os lençóis da cama, né, gente? Nada melhor do que colocar forros limpos e cheirosos, né? Então, eu vou colocar esse aqui, ó, esse é lindo, tá? Ele é branco e também cinza. Eu vou colocar na cor branca. Quando eu coloco na cor branca, no estante, toda noite, eu tiro pra poder dormir no de baixo, tá? Agora, quando é assim, eu dou um por cima de tudo, principalmente quando eu tô muito cansada. E também já peguei aqui a toalha, já também que eu vou trocar a toalha do banheiro e deixa eu organizar isso aqui, que coisa rápida. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Agora vou organizar o banheiro, né minha gente, que tá um caos. Um eu vou deixar aqui, né? Eu gosto de deixar um aqui. Pra fazer a higiene às vezes quando a gente tá, sabe né, como é mulherzinha, né? Esse outro eu vou deixar aqui, onde o banheiro, né, no box, no caso. Aí, olha só essa toalha, gente, como tá podendo. Essas marcas, assim, é de sabão, sei lá, aquele de sabão na máquina, né? Mas ela tá suja. Por quê? Porque a gente faz maquiagem e tudo, e tudo eu passo na toalha. Então, eu vou tá tirando essa pra lavar. Já mais quando é toalha branca, né? Aí é que suja mesmo. Vou tirar essa outra aqui também. E o sexto já tá cheio de roupa. Gente, eu sujo muita roupa, tá? Muita roupa mesmo. Não sei por quê. Porque também tem roupa, assim, que eu faço caminhada, tudo, né? Aqui tá a minha escova, que eu ajeitei o meu cabelo. Aí, ajeitei o cabelo e joguei lá, né? Então, deixa ela aí. Eu gosto de deixar ela aí, tá? E aqui o esmalte, que eu ainda vou ajeitar a minha unha. Minha unha tá preta aqui só. Enquanto eu dei um remédio, ó, que eu coloquei na Catarina. Aí, tô com as unhas assim, ó, tudo preto. Parece que é suja, mas não é. É o remédio, que ele é de cor. Aí, por isso que mancha as unhas da pessoa. Vou colocar essas pulseirinhas aqui. E aquelas pulseirinhas que eu comprei pra mim e pra Catarina, ó. E os esmaltes, né, que eu tenho comprado e acabou que eu nem usei. Vou colocar aqui, depois eu ajeito a minha unha. Porque hoje eu ainda vou ter que colocar de novo esse remédio nela. Aí ele mancha muito. É por isso, entendeu? Esse negócio aqui eu vou deixar aqui. Isso é uma coisa, é uma navalhazinha de fazer depilação no meu rosto, tá? Super indico ela, tá, gente? É muito legal, tá? Porque eu tenho muitos pelinhos no rosto. Eu tenho, então eu passo ela. Eu deixei aqui pra lembrar de fazer isso, que nunca mais eu fiz. Ainda bem que eu já tô terminando a organização desse apê. Tava muito bagunçado, tudo fora de ordem. Vou ver se eu consigo manter pelo menos dois dias. Esse negócio também eu vou deixar aqui, porque eu vou lavar ela, tá? Que é a minha buchinha, gente. Ela tá muito cheia de maquiagem. Vou ter que lavar ela. Essas coisas eu vou deixar aqui. Eu coloquei aqui, né, as toalhas que eu vou colocar. Ai, gente, não tem coisa melhor do que você trocar também as toalhas do banheiro, né? E essa toalha minha já tá tão velhinha, bichinha. E eu acho que eu não dei fim nela ainda, só porque ela é rosa. Eu gosto muito de rosa. De cinza também, que eu gosto. Vou trocar também esse tapete. Pronto. Vou deixar essa sandália aqui, pra quando eu for tomar banho. E pronto. O banheiro já está todo organizado, como vocês podem ver, né? As toalhinhas trocadas, tudo limpinho. Até porque o banheiro tá limpo, tá, gente? Porque vocês sabem, né, que eu fiz uma faxina aqui nele, né? Então, ele tá assim. Então, tudo prontinho e organizado. Então, gente, como vocês podem ver, né? Tudo organizado, tudo em ordem, graças a Deus. Aqui também na cozinha tá tudo em ordem já. Eu vou temperar o meu feijão agora, pra almoçar mais tarde. Coloquei aqueles lençóis na máquina, mas não botei pra lavar ainda. Aqui também, ó, tá tudo organizado já. E pronto. E eu tô feliz que, graças a Deus, consegui colocar o aperto todo em ordem. E um pouco mais cedo, né? Pra vocês verem, não é nem hora do almoço, tá? Porque tem vezes que eu termino de gravar o vlog tão tarde, tão tarde. Pra subir pro canal ainda, no mesmo dia, é muito corrido, tá? Mas, como só foi pouca coisa, né? Foi só colocar em ordem. O que tava mais bagunçado era a cozinha. Mas, graças a Deus, já arrumei tudo. Por que eu quero organizar tudo? Eu queria sair agora à tarde, tá? Mas, como eu falei, ainda não tô tão legal. Pensei que ia dar pra mim sair agora à tarde. Pra resolver umas coisas que eu tenho pra resolver. Que seria hoje, que eu já adiei. Digo, não, eu vou à tarde. Mas, não tem condições de eu ir. Então, eu tenho que respeitar o limite do nosso corpo, né? Então, eu vou deixar pra amanhã. Então, eu acredito que amanhã pode ser. Até que não tenha vídeo no canal, tá? Porque amanhã é o dia todo pra resolver essas coisas que eu tô pra resolver. E quando eu saio assim, né? São quatro ônibus que eu tenho que pegar, tá? Quatro, gente. Aí, pronto. Aí, já viu, né? E quando eu chego, eu já chego morta. Morta, morta de cansada. Se der, eu vou gravar pra vocês, tá? É... Eu vou também, vou na caixa resolver o negócio do meu cartão. Que... Como é que se diz? Saiu uma coisa lá, né? Aquele numerozinho de trás. E... Tá dando problema. Então, eu tenho que ir lá resolver isso. Aí, pronto. E tem outras coisas também pra resolver. Aí, eu faço de tudo pra resolver essas coisas assim, minha. Quando eu saio, tudo num dia só, tá entendendo? Pra gastar só uma passagem. Uma passagem entre aspas, né? Que não é só uma passagem, claro. Aí, pronto. Como tá tudo organizadozinho, né? Aí, eu agora vou editar esse vlog pra subir pro canal pra vocês. E essa é a minha rotina morando sozinha, tá? Aí, eu vou passar a tarde toda aqui trabalhando. Já liguei aqui o meu notebook. E é isso. Muito obrigada por assistir, tá? Não sai sem deixar a tua curtida, sem ativar o sininho, tá, gente? Porque, assim, mesmo tem pessoas que tem o sininho ativado, mesmo assim, o youtuber não entrega pra todo mundo. E é aquela coisa, entendeu? Mas, vem sempre aqui no canal conferir, porque quase todos os dias tem vlog aqui, tá? Quase todos os dias. É... Aí, vem acompanhar aqui minha rotina morando sozinha aqui no apartamento, tá? É... Eu sei que tem muita gente que gosta desse tipo de conteúdo, né? E também se inscreve. Se você caiu aqui de paraquedas, tá? Se inscreve. Eu nem mostrei pra vocês o meu lookzinho, não foi? Olha... Que vestidinho mais lindo esse, ó. Que vestidinho mais lindo. E ele ainda tem um lacinho que coloca aqui. Se você quiser mudar o modelo, aí ele fica assim, franzidinho, sabe? Aí, pronto. Ó, ele é midizinho, tá? Ele é bem lá embaixo. E muito obrigada por me acompanhar, por estar sempre aqui comigo, tá? Que papai do céu abençoe muito a vida de vocês. E deixa eu dizer uma coisa. Não deixa de correr atrás dos teus objetivos. E quando você ouvir um não, deixa ele passar. Entender se vai atrás do sim, tá? Gente, eu tô falando baixo, né? Nossa, porque... Como eu falei, né? Aí, muita gente que acompanha aqui o canal diz... Ih, a Janação vive doente. Não, gente. É porque a minha saúde realmente, ela é frágil. Muito frágil mesmo, tá? Então, é isso. Corre atrás dos teus objetivos, daquilo que você almeja, daquilo que você sonha. Então, se você soubesse o poder de não desistir, ele é incrível, tá, gente? E eu mesma já saborei desse prazer, assim, de não desistir e lutar, 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 até conquistar aquilo que eu quero, né? Trabalhar aqui como youtuber é uma das minhas conquistas e de ser contratada, claro. É uma das minhas conquistas. O meu apartamento é uma das minhas conquistas. Porque o poder de não desistir, tá? Dos meus objetivos, dos meus sonhos. E continuo lutando para que esse canal cresça mais, para que eu consiga almejar uma coisa que eu sempre quis, que um dia eu sei que eu vou conseguir. Então, o poder de não desistir, ele é maravilhoso, tá? E a fé, claro que você tem que ter fé e colocar Deus em tudo na frente, tá? Então, é isso, tá? Obrigada por assistir. Que o Papai se abençoe muito e tchau!